Bem, e o nosso quarto tema está relacionado ao que aconteceu nesta semana, a série de pequenas entrevistas com o doutor Tiago Cantarelli, destinado aos advogados previdenciários, mas não somente aos advogados, aos contadores, aos administradores, aos próprios consultores, aos profissionais liberais em geral, sobre a questão da aposentadoria dessas pessoas. Tiago Cantarelli faz o alerta, o advogado cuida da aposentadoria dos outros, estamos falando do advogado previdenciário, mas não pensa na sua, precisa cuidar da sua. E aí, na verdade, esse alerta que ele faz para nós, advogados previdenciários, deve ser estendido também a vários outros profissionais, como contadores, como consultores, profissionais liberais, que precisam ter uma atenção especial a esse tema. Não podem deixar para quando a questão já seja irreversível ou já não gere uma renda digna. Então, eu vou colocar o link aqui abaixo das entrevistas do doutor Tiago Cantarelli. Tá bom? Boa semana para você, tudo de bom!